MÚSICA Isso aí, cara. Vamos ver um Chevelle conversível 1968. Um dono, 83 mil quilômetros originais. Parece que tá perfeito. Eu vou te falar, eu vi as fotos e falei, vamos buscar. Eu trouxe o Russell comigo aqui pra Califórnia pra checar um Chevelle Malibu 1968. E parece bom demais pra ser verdade. O Chevelle foi feito de 1964 até 77, com a versão Malibu disponível desde o início. Tinha o que chamavam de design de garrafa de coca. O corpo foi moldado pra reduzir a resistência e parecia uma garrafa de coca-cola. Em 68 fizeram o primeiro fastback, mas o que eu vou ver é um conversível. O sol da Califórnia. Isso não é um Chevelle. Como é que vocês estão, senhores? Tudo bem? Tudo e vocês? Você deve ser o Paul. Isso, Paul. Richard Rawlings, como vai? Prazer. É legal, mas falta o lugar. É verdade. Como vai? Meu nome é Paul Soares e eu já moro há algum tempo no sul da Califórnia. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Essa é minha linda esposa, Erin. Oi, prazer. Tudo bem. Oi, tudo bem. Beleza, então eu quero ver esse Chevelle. Vamos lá. O carro que eu tô vendendo era da minha avó e ele continua todo original. Beleza, então eu quero ver esse Chevelle. Vamos lá, chega mais. Russell e eu viemos pra Califórnia conferir e quem sabe comprar um Chevelle Malibu 1968 que parece estar em perfeitas condições. Que beleza. Então a vovó comprou novinho, né? É isso aí. Isso é demais. Ele tá parado aqui há um ano e meio. Eu recebi esse carro de herança, mas infelizmente eu não consegui colocar pra rodar. Eu espero que ele vá pra uma casa legal. Se importa se a gente levar esse carro lá pra fora? É, pode crer. A minha avó comprou o carro novinho. É, ela gostava muito desse carro. Que beleza. Esse carro nunca foi batido, foi? Não, tudo original, tudinho. Eu não costumo ficar tão empolgado, mas fala sério. Por que quer se livrar dele? É, fui demitido há pouco tempo. Sabe como é que é? Preciso fazer dinheiro com alguma coisa. Era um trabalho bem bacana, mas agora eu vou pra próxima aventura. Caramba, até o teto tá perfeito. Eu acho que a minha avó ia gostar que eu fizesse o carro ir pra alguém legal, alguém da hora. E eu sei que o Richard vai fazer isso. E você tem toda a documentação? Tem, quase 5 quilos em recibos. Vamos ver o que tem aqui. Um pouquinho de tudo. Informações de manutenção da Chevy, peças da Chevy. Ela organizava e arquivava tudo. E ainda tem mais. O quê? Sabe aquela história de que a vovó só usava pra ir pra igreja e pro mercado? É esse carro. Eu quero dar uma volta com ele. Podemos dar uma volta no quarteirão ou duas? Anda a ver. Que irado. Ronrona feito um gato. Parece um barco. Ah, boa resposta. Eu gostei. Esse carro aguenta rodar até o Texas. Tá, não vamos exagerar. Bom, eu quero ir pra praia e comer um peixinho. Ah, é legal. Não tem como negar. Esse carro tá com certeza praticamente perfeito. Funciona bem, roda bem, faz tudo o que deveria fazer. E o Paul sabe disso. Ele anunciou o carro na internet por 30 mil. É muita grana, mas eu não posso deixar um carro tão perfeito escapar. Eu tô pensando em 20. É um valor bem legal pra mim. A minha avó ficaria brava se eu vendesse por 20. Eu acho que a sua avó ficaria chateada se você recusasse o dinheiro no meu bolso, Paul. Ah, eu posso vender por 28. Acho que é um bom preço. Tá. Você tá começando a mostrar um pouco do bom senso que a tua avó te ensinou, né? Olha, se ficar por menos de 25, eu compro agora. O que você acha, amor? Que tal 23 e 500 e você pagar a cerveja? Oh, feito. Fechou. Excelente. Obrigado, hein? Ele conseguiu um preço justo. Eu também. Sabe o que dizem numa discussão? Se os dois lados saírem se sentindo prejudicados, então é porque foi justo. E eu ganhei uma viagem pra Califórnia. Vai, você dirige. Olha, mamãe, sem as mãos! Tá fazendo o quê? Só tô tirando umas fotos pra poder usar no anúncio. A gente quer vender. Ah, tá. Mas quando eu aprendi a vender, disseram que precisava pôr alguma coisa que as pessoas quisessem no carro. Vai lá. Dá um passinho pra trás. Assim tá bom? Tá, só um pouco mais. Sem chance, eu tô saindo da foto, cara. Eu tenho que entrar no carro. Quer comprar, é? Talvez. Eu não fico bem? Eu não sei. Combina com a sua camisa azul. Ah, é verdade. Vou te contar, esse carro é bem bacana. Olha, quando eu era criança, eu brincava de... O que que tá rolando aqui? O que vocês tão aprontando? É, falando de azul. Sem olho gordo em cima do carro, hein? Você tá fazendo o quê? Tirando fotos? Tá se preparando pra anunciar e vender um carro? Como é que você atirou? Oh, que barulheiro é essa aí? Cara! Aí, cara, foi mal. O Thomas Wicks está sempre arranjando confusão. E você deve conhecer ele da Oficina do Barulho. Mas, enfim, ele me ligou e disse que queria dar uma olhada nos carros que eu andei comprando. Porque ele quer começar um projeto novo. E aí eu falei, se tiver dinheiro, é só aparecer. Eu sinto cheiro de um Chevelle a um quilômetro de distância branco, 68, com interior azul. 83 mil quilômetros, nunca foi desmontado. E esse carro está 100% sem ferrugem. Ele tem um Chevelle 68 conversível branco? Esse carro é bom demais. E se esse carro estiver à venda hoje, com certeza eu vou tentar ser o novo dono dele. Olha, eu já andei em Cadillacs que não andam tão bem assim. Deve ser o melhor sobrevivente original que existe. E como está aí? Você que está dirigindo. É inacreditável. É um carro incrível mesmo. E sabe o que dizem? A primeira oferta é sempre a melhor. Às vezes. Você me conhece e eu aceito receber menos se não tiver que esperar muito. Que bom, eu tenho dólares e centavos. Precisa de muitos centavos se quiser esse carro. Eu quero esse carro, Richard, de verdade. E gosto que ele não tenha ar-condicionado também. Sabe qual a única coisa que eu não gosto? O quê? Não está dirigindo? Corre. É exatamente isso. Quanto mais o Thomas elogia esse carro, mais eu penso, UAU! Acho que eu vou ficar com esse carro pra mim. Agora você me deixou empolgado, Thomas. Eu gosto do carro, por isso eu comprei. Não sei, cara. Eu acho que eu vou reformar. Qual é, Richard? Não, escuta só. Vocês já me ofereceram o carro. Eu sei, mas você não... Agora é só acertar o valor comigo. Quanto você daria por esse carro? Uns 30. Uns 30 em quanto, cara? 30 é pouco ou 30 é muito? Fala aí, Thomas. Eu sempre começo por baixo que nem você. Mas sério, o que nós vamos fazer? Já comprei carro seus antes, por que eu não posso comprar esse? Agora eu tô pensando em ficar com ele. O Richard é um homem de negócios inteligente. Ele pode estar fazendo isso só pra me fazer aumentar a oferta e assim ele pegar um pouco mais. Acho que eu não quero vender. Você vende qualquer coisa. Se for vender esse carro mesmo, você venderia pra mim, não é? Não, não tá vendo agora. Como assim não tá vendo? Por que mudou de ideia? Eu não tenho ideia ainda do que eu vou fazer com esse carro. Mas eu vou ficar com ele. Ah, eu só pensei em ficar com ele pra mim. Tony não vai postar essas fotos, hein? Ei, peraí, você disse que tava tirando fotos pra... Peraí, não vai embora assim. Por que não disse que tava tirando fotos pro arquivo? Isso facilita bastante o meu trabalho. Já acabei aqui. Ah, parece que eu acabei também. Valeu, Thomas. Bom te ver, irmão. Fecha o portão quando sair. Vai entender. Quer dizer que vocês nos venderam o carro e agora estão com um pouco de remorso. É, estamos com muito remorso. Um tempo atrás compramos um Cadillac 63 e o Richard queria vender. Mas alguns dias atrás, a Nancy, a esposa do dono do carro, ligou pra gente e disse que tava interessada em comprar. Pra começo de conversa, a gente não queria vender. Ah, por isso vocês estão aqui e não queriam vender? Tem sido motivo de discussão em casa. Tivemos alguns problemas depois que vendemos o carro. Sempre discutimos quando falamos disso. Eu não queria vender o carro. Isso meio que arruinou as coisas pra mim. E aqui está o seu bebê. Não acredito. Nossa. Uau, que incrível. Ele ficou muito bonito. É o dobro do carro do que vendemos pra ele. Tiramos o motor e a transmissão. Regulamos absolutamente tudo. Limpamos e colocamos de volta, garantindo que tudo estivesse 100%. Colocamos suspensão a mão. Olha essas rodas. É um conjunto personalizado de rodas. Vocês querem dar uma volta e conferir? Eu quero. Eu também. Até o som tá melhor. Bom, ele anda como um Cadillac. Que legal. O Cadillac antigamente era conhecido pela suspensão. Não achei que daria pra melhorar, mas com essa suspensão a ar, ele roda macio, gostoso. E logo percebemos que todo mundo fica olhando pra gente quando passamos, mesmo ele dirigindo o carro. Prontinho. Tá ótimo. Inacreditável, não é? É o dobro do carro que é. Os três estão ótimos. Nós nos apaixonamos por ele. Foi mesmo. Eu fico feliz que tenha dito que é o dobro do carro, porque é basicamente o que eu quero. É. Mas quando eu confessei que era o dobro do carro, acabou pra mim. Quanto quer pra eu levar pra casa? Então, o dobro são 50 mil. Não podemos pagar isso. Você é flexível. Olha, eu não alcanço os dedos do pé, se é isso que tá falando. O carro sobe e desce, mas o preço não vai mudar muito. Não, não muito, porque eu vou vender. Esse carro num leilão grande consegue mais de 50, mas eu tenho que pagar as taxas de 10%, transportar, tudo isso. Então, eu posso ser flexível, mas não muito. Tá bom, ela vai te mostrar o que tem na sacola. O que tem na sacola? Eles conhecem o seu jogo. 45. Eles tinham 45 mil. Eu, eu tô de bom humor agora. 45 mil em dinheiro. Eu tava esperando cupcakes. A gente sabe que o dinheiro fala alto com você. Ai, ele ficou muito contente quando viu o dinheiro. Não tem nada que eu goste mais do que uma dama com uma filha de dinheiro. Tem mais aí? Não, mas te damos a sacola. Tem onde pôr o almoço agora? Beleza, é um bom acordo. Eu aceito. Muito obrigado. Muito obrigado. Não demorou nada. Eu tenho uma sacola e 45 mil. Valeu. Obrigada a você. Muito obrigada. Deve ter sido a melhor negociação que eu já fiz. Porque foi uma diferença minúscula, cara. Caramba, claro que eu aceito 45 mil. Assinado, selado, vendido e entregue. Não fala pra Daphne que eles pagaram em dinheiro. Vejo vocês daqui a pouco. Vamos acertar a documentação. Ele vai fazer você preencher e assinar. Tá bom. E só aí você pode pegar o carro. Não vamos mais vender. Manda ele ficar longe da gente. Não acredito. Ele vai dar um jeito de comprar de volta. Pra vocês aí, eu mandei muito bem. Tenho 45 mil em dinheiro no bolso. E vou soltar o microfone. Por que quebrou o microfone? Não sei por que as pessoas fazem isso, Russell. Elas fazem. É pra ser legal.